Falando em novidades da área médica e também sobre as novas técnicas cirúrgicas, hoje eu recebo o Dr. Gabriel da Rocha Bonato, que é cirurgião oncológico, que aliás se especializou no Hospital do Amor de Barretos, um dos mais reconhecidos serviços de tratamento do câncer do país. Tudo bem, Dr. Gabriel? Tudo bem, senhora. E você? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer te receber aqui. Vamos falar um pouquinho da vida do cirurgião oncológico. É difícil. O que é mais difícil nessa vida de cirurgião, especificamente da área da oncologia? Na área da oncologia, muitas vezes você dá o diagnóstico para o paciente falar que está com câncer, é uma palavra muito forte. Então, são poucos, mas alguns pacientes familiares não aceitam a doença, não sabem por que veio a doença, por que o merecimento da doença. Então, muitos pacientes ficam com essa negação. Então, essa é uma parte difícil também. E outros pacientes que vêm com a doença avançada já, possibilitando a gente fazer um tratamento curativo cirúrgico, nesses pacientes ainda, para cirurgião oncológico, a gente fica bem, um pouco triste, né, para não poder fazer nosso trabalho. Não dá para se acostumar com isso, né? Acho que não tem nenhum médico que se acostume. Fica meio que ligado no piloto automático com o tempo, assim? É, no tempo vai, mas você vê o paciente sofrendo ali por causa de uma dor, por causa de um sangramento, por causa de outra qualquer coisa, e você não poder, no meu caso, fazer uma cirurgia para melhorar isso aí, às vezes incomoda a gente, né? Mas tem outras terapias também, né, rachioterapia, químio, que a gente pode confortar e cuidar os paliativos, pode tranquilizar um pouco mais o paciente. Mas, se for cirurgião, a gente fica um pouco decepcionado, né, nos casos avançados, onde a doença a gente não permite ter a cura. Ao lado humano, né? Então, Gabriel, quais são os tipos mais graves de câncer para se operar? O mais letal, mundialmente falando, é o câncer de pulmão, né, o que mais mata aí na população, nos ambos os sexos. Mas, em relação ao agaço intestinal, né, do aparelho digestivo, o câncer de tumor de vias bilhares, né, apesar da incidência ser baixa, mas se trabalhar ali, fazer uma cirurgia dentro do fígado, né, onde está a árvore biliar, né, que é o colédico, o doutor do colédico está dentro do fígado, para se abordar essa região, onde tem bastante vascularização, bastante fluxo sanguíneo, é bem complicado. E também esses pacientes já chegam com uma doença bem avançada, né, onde requer uma ressecção bem alongada do fígado, então é bem difícil. E também outra lesão difícil, grave de tratar é o pâncreas, né. Então, geralmente, o paciente já chega com uma doença mais avançada, né. Infelizmente, aí no momento do diagnóstico, apenas cerca de 15 a 20% tem a possibilidade de fazer a cirurgia, que é o tratamento curativo. E desses pacientes que fazem a cirurgia, tira toda a lesão, uma dor dentro do pâncreas até do meio, por exemplo, é um tumor de cabeça de pâncreas, desses pacientes, se você tiver algum linfonodo, alguma íngua positiva e tirou toda a lesão, a sobrevida dele em 5 anos é apenas 10% da população. Então, é um tumor bem agressivo. É uma realidade dura de se encarar para quem tem esse diagnóstico, né, do câncer de pâncreas. É difícil. Então, todo mundo, todo leigo, né, sabe que o pâncreas é bem agressivo, então, você dá esse diagnóstico para o paciente é bem complicado também. Entendi. Você opera hoje com cirurgiões? Você sempre opera em equipes, né? Não tem, dificilmente entra um cirurgião, né, no centro cirúrgico. E você tem operado com cirurgiões que são referência hoje, aqui em Cascavel? O que você tem aprendido com esse time? É, como você falou, tem que ser um time, né, para fazer uma cirurgia oncológica, né, de qualidade. Então, eu levei muita sorte, quando eu cheguei, o pessoal da gastroclínica tem muita habilidade com videolaparoscopia, né, o pessoal da bariátrica, do parede digestivo. Então, uma das técnicas mais difíceis de fazer na videolaparoscopia é os pontos. Então, o pessoal aqui da bariátrica tem bastante habilidade para fazer esses pontos. O doutor Tsagay também é referência aí nacional de cirurgia oncológica. Então, eu acompanhando ele toda semana. Vocês sempre estão operando juntos, né, Gabriel? Sempre operamos segunda, quarta e sexta. Na maioria dos dias eu estou com o doutor Tsagay. Também eu levei sorte que eu cheguei, fui convidado para trabalhar na UPCAM. Quando cheguei em Cascavel, o chefe do serviço de transplante hepático acabou indo embora. O pessoal me chamou para trabalhar lá, né. Então, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de acompanhar os transplantes de fígado, cirurgia hepatobiliar e o pessoal da gastro aí que tem bastante experiência aí no ramo, né. Muitos anos aí. E o OPCAM é um hospital que atende pacientes de diversas localidades, né. E ali o trabalho é contínuo. O volume de trabalho de cirurgias deve ser muito grande, né. O volume é bem grande. Vem pacientes do Brasil inteiro, fora do país também. Então, agenda sempre lotada de primeira consulta. Também lá eu faço parte da equipe da pediatria, né. Então, o enfrentamento aí com a cirurgia oncológica pediátrica é um pouco mais pesado. Mas a gente acaba acostumando aí com o tempo. Puxa vida, que doença triste. Doutor, quais são as chances de cura depois de uma cirurgia? O paciente vai precisar sempre se submeter ao tratamento quimioterápico após o procedimento cirúrgico? É uma regra ou antes? O que que difere se tem que fazer quimioterapia antes de uma cirurgia ou depois? Não é uma regra não, Soraya. Depende do tumor, depende da agressividade do tumor, depende do estadiamento, né. Que pra gente falar em câncer, a gente tem que fazer o estadiamento, o tamanho da lesão, se tem um comprometimento linfonodal, que são as línguas, se tem uma metástase. Aí vai depender da localidade do tumor, né. Se geralmente, numa regra geral, assim, se for um tumor mais avançado, em alguns casos a gente faz uma quimioterapia pra diminuir a lesão ou a radioterapia associada pra tentar diminuir pra depois operar. Ou alguns casos de tumor de cabeça e pescoço, acaba fazendo a radioquimioterapia não necessitando da cirurgia. Mas em geral, no aparelho digestivo, a cirurgia é o cargo-chefe aí da terapia curativa. Mas não é uma regra, né, fazer a quimio não. Vai depender do resultado da peça, do anato patológico, de vários fatores, das condições clínicas do paciente, né, se ele aguenta uma quimioterapia depois da cirurgia. A gente faz uma reunião multidisciplinar, né, com oncologista, radiologista, patologista, pra ver se o paciente tem condição de mais algum tipo de tratamento. Doutor Gabriel, e quem decide o tipo de tratamento que vai ser feito? É o paciente, é o médico, quem tem a palavra final? Como é que é? Então, quem decide, na verdade, a gente faz uma reunião multidisciplinar, né, com oncologista, cirurgião, radiologista, pra ver as imagens, até onde o tumor infiltra o tamanho da lesão. Com o patologista, né, pra ver o tipo histológico da doença. A gente entra em um acordo comum e conversa com a família e com o paciente. Se o paciente está de acordo, a gente decide em conjunto aí, a gente, com o paciente. Tem que ter também essa opinião, né, esse posicionamento da família e do paciente também, né. E se a gente fala as terapêuticas, aí o paciente indica qual que é a melhor tipo e o paciente aí que vai decidir o que fazer. E quando se fala em cirurgia, qual que é a mais indicada, a mais usual, a que vocês estão mais fazendo? É a videolaparoscopia? Tem a cirurgia tradicional que falam que é aberta também? Como é que é? É, pro, em geral, o aparelho digestivo a gente faz mais a videolaparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Agora, chegando o robô aqui em Cascavel, vamos fazer também a parte robótica, né. Com certeza, a recuperação de uma lesão do aparelho digestivo em relação a uma cirurgia aberta, cortada, o paciente vai ter menos dor, vai ficar menos período no hospital. Então, a recuperação é bem mais rápida. Mas alguns outros tipos de tumores, né, por exemplo, um osteostarcoma, alguma lesão grande do retropelitônio, às vezes é uma lesão muito grande, a gente acaba não indicando a vídeo, acaba fazendo a cirurgia aberta. Então, vai variar em vários fatores, mas com certeza a cirurgia minimamente invasiva aí está no destaque para o tratamento cirúrgico. Certo. E todo mundo tem acesso a ela, a esse tipo de cirurgia? A maioria. No SUS ainda a gente tem os aparelhos de vídeo, mas às vezes falta alguma pinça ultrassônica, né, alguma energia a mais. Os materiais que não são baratos. Os grampeadores não são baratos, a gente às vezes acaba pecando aí, não tendo esses aparelhos em mãos para fazer a cirurgia adequada para os pacientes. Mas a gente tem todo o amparo aí para fazer a cirurgia e retirar a lesão. Certo. Você falou em robótica, que está chegando. Você já está se preparando, já está fazendo o curso de robótica. Fala um pouquinho como é que é isso. A gente fica pensando, nós leigos, né, mas é o robô que opera. A gente sabe que tem um profissional por trás do robô, né, mas qual que é o grande benefício de fazer uma cirurgia robótica aí para o paciente e também para o médico, né? Na residência eu tive contato com o robô, a gente teve cirurgia robótica, então a gente aprendeu um pouco a lidar com o robô. E agora eu estou fazendo o curso também de robótica, cirurgia pélvica lá em Barretos. E para o paciente os benefícios em relação aos pontos, né, a técnica, a precisão ali para fazer o aprimoramento do corte, da ligadura dos vasos, da sutura, é bem mais eficiente do que uma cirurgia por vítima. Mais precisa, especialmente para os tumores da pélvica ali, próstata, reto, intestino. Então aí é um grande ganho para o paciente, né, que vai ter uma melhor qualidade da cirurgia, né, preservação de vasos, preservação de nervos e também mais conforto também para o cirurgião, né. O cirurgião fica no console, tem um foco 3D, que a gente consegue ver 3D a cirurgia e fica operando no console e o robô fica no paciente. Certo. Muitas vezes fica um auxiliar também ali com o robô para trocar as pinças, né, colocar algum aspirador ou alguma coisa que você... Isso é necessário. É difícil, mas acontece, né. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, né. E diminui o tempo da cirurgia também, o tempo cirúrgico ou não? Com a prática, relativamente diminui. Geralmente, a cirurgia da próstata, a gente tem que ter preservação dos nervos, os vasos sanguíneos diminui o tempo, cirurgia do reto, reto baixo, para você acessar ali a pélvica por vídeo é muito difícil, pelo robô facilita muito. Então tem bastante benefício. Logo, logo, o doutor Gabriel também vai estar operando aí com o robô, né, fazendo a cirurgia robótica. Esse tipo de cirurgia oncológica, voltando aqui para o nosso assunto, para a nossa pauta, geralmente a anestesia geral, o que muda em termos de anestesia aí, quando a gente está falando de uma operação de uma cirurgia de câncer, doutor? A cirurgia geral tem a intubação, né, tem que intubar o paciente, geralmente é realizada para cirurgia vídeo, cirurgia robótica, onde você vai colocar um gás CO2 na barriga, vai destender a barriga, para você ter espaço para trabalhar com as pinças. Então, nesses casos tem que ser feito a cirurgia geral. Mas tumores mais baixos, tumores da pélvica, esterectomia, prostotectomia, se for uma cirurgia aberta, pode fazer uma hacke anestesia também, né, sem ter que ser uma geral. Ou tumores de pele, né, ou pequenos nódulos na mama, nifonodos, pode ser feito só com anestesia local também. Ah, entendi. Não tem todo. E esse tipo de cirurgia, exige cuidados adicionais, diferente de um outro tipo de cirurgia? Porque é um paciente também que requer um cuidado diferenciado, né? É, toda cirurgia do câncer tem que fazer o estadiamento, né, fazer as tomografias, ver até onde vai a lesão, como eu falei antes, né, tem o TNM, T é o tamanho da lesão, N é a quantidade de linfonodo e o M é metástase. Tem que fazer uma varredura aí do corpo inteiro, ver se tem alguma lesão a mais ou não. E na cirurgia, você tem que ter alguns princípios, né, se tiver algum comprometimento das ínguas, tem que tirar todas essas ínguas, tem que ter uma margem cirúrgica, né, então tem que cortar um pouquinho a mais ali o tecido para ter essa margem de segurança, para deixar nenhuma célula ali para ter a chance de recidir da doença. Na cirurgia oncológica, também a gente pode abrir, tem a oportunidade de mandar a peça na hora, né, faz a congelação, manda para o patologista, ele analisa ali as margens, daí na hora ele vai falar, ó, tem lesão, célula tumoral aqui ou não, tem que ampliar um pouquinho mais. Então, tem que ter todo esse cuidado aí, não é uma cirurgia qualquer aí, que a gente só tira a peça e não vê essa questão da margem, da contaminação tumoral do tecido ao redor. É muito cuidado, né, muito cuidado do início ao final do tratamento cirúrgico. Então, Gabriel, quero te agradecer aí pela nossa conversa, por ter esclarecido um pouco mais sobre essa sua área de atuação, né, infelizmente a gente percebe que todos os anos aumentam o número de incidência dos mais diversos tipos de câncer no Brasil, né, embora a gente fale muito de prevenção, fale dos cuidados que devem anteceder tudo isso, um diagnóstico, né, alimentação, estilo de vida, a gente fica um pouco mais confortável em saber que também a medicina não para e está evoluindo para oferecer tratamentos mais precisos, mais curativos também, né, com maior poder de resolução. Obrigada mais uma vez, mas antes, você está no Instagram, qual que é o teu Instagram para o pessoal te seguir? É Gabriel R. Bonato, com dois tês. Muito bem, segue lá o doutor Gabriel, se tiver alguma dúvida, manda para ele que ele responde, ele é bem ativo também nas redes sociais. Doutor, obrigada mais uma vez e excelente semana para você. Então, obrigado igualmente para você e para todos aí, obrigado pelo convite novamente. Valeu. A gente vai ficando por aqui para você receber notificações de novos vídeos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e prevenção, é só você se inscrever no nosso canal. E fique ligado que esse conteúdo você pode acessar também através das nossas plataformas de áudio. A gente se vê, até mais! A gente se vê, até mais!